Rússia e Ucrânia podem estar perto de um acordo de paz. Moscouva vai reduzir radicalmente a atividade militar em Kiev e Cherniiv. Por sua vez, Kiev apresentou uma proposta final de neutralidade e aguarda uma resposta russa. Depois de quatro horas de conversações, houve avanços para um possível acordo para a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Kiev propôs adotar um estatuto de neutralidade em troca de garantias de segurança. A Ucrânia diz que para haver um acordo final com a Rússia, tem de haver paz em todo o país. A implementação deste acordo sobre garantias de segurança seguirá determinados procedimentos. Em primeiro lugar, um referendo para que todos os cidadãos ucranianos exprimam a sua posição sobre este acordo e como deve ser implementado. Depois disto, haverá uma retificação pelos parlamentos dos países garantidores e pelo parlamento ucraniano. Isto é crucial. Portanto, devemos ter o apoio da sociedade antes de podermos consolidar este acordo. Com estas garantias, a Ucrânia não colocará no território nenhuma base militar estrangeira e não vai aderir a nenhuma aliança político-militar. Kiev pede também que este acordo internacional não proíba de forma alguma a entrada da Ucrânia na União Europeia. Para que estas garantias entrem em vigor o mais depressa possível, a Crimea e os territórios de Donbass, sob o controle de separatistas para a Rússia, seriam temporariamente excluídos do acordo. Para resolver a questão específica da Crimea, Kiev propõe um período de 15 anos de conversações russo-ucranianas. As negociações desta terça-feira também serviram para avançar num possível encontro direto entre Putin e Zelensky. Do lado russo, houve a garantia de abrandar as investidas em algumas cidades ucranianas. A Rússia decidiu reduzir a atividade militar na direcção de Kiev e Cherniv para aumentar a confiança mútua e criar as condições necessárias para novas negociações e alcançar o objetivo final. Enquanto isso não acontece, esta manhã na Ucrânia, em Mykolaiv, um missal russo destruiu um prédio. Os serviços de emergência da Ucrânia dizem que há sete vítimas mortais e mais de 20 pessoas ficaram feridas. Legenda Adriana Zanotto